O que é a primeira bateria? O comandante do grupo convida o sargento Reinaldo Pontaroli, antigo integrante do 21GC, para realizar um tiro de salva e com isso marcar o mesmo feito realizado em 1944, pelo cabo Adão Rosa Rocha, e o general de edército Campos, que nesta ocasião dará o histórico comando de fogo. O que é a primeira bateria? 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 O que é a primeira bateria?